Oi gente, boa tarde, né? O horário tá sendo gravado esse vídeo, mas boa tarde, bom dia, boa noite, qual que é o horário que você vai assistir esse vídeo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Patrick Peçanha com a blogueirinha Cate que tá só o suor hoje. Gente, em Campos eu acho que tá fazendo 50 graus hoje, eu vou confirmar e vou botar na descrição do vídeo. Eu estou gravando com um ventilador, porque não tá dando. Se eu tirar o ventilador da minha reta, não tem como. Não tem como. Tá insuportável esse calor, gente. Eu falo, as pessoas que falam que gostam de verão, pobre que gostam de verão, eu acho difícil, porque pobre que gosta de verão, tem que ter condição, né? De ir pra praia, de estar no ar-condicionado. A gente tá aqui, ó, no ventilador, não tem como tá indo pra praia todo dia. Quem fala que ama verão é rico, que pega o jatinho e vai pra praia. Então, gente, retomando o vídeo, brincadeiras à parte, vamos pra abertura de caixa do ciclo 18 da Avon. É ciclo 17 ou 18? Tá aqui, ó. Uma caixinha pequena. Eu acho que é 18 sim, gente. Nós estamos no 18 da Aratura, não tá? Então é isso mesmo. Eu pedi algumas coisas de skincare, que eu já tinha pedido da outra vez e vi que tinha algumas ofertas. De água micelar, essas coisas assim, tá, gente? Sabonete, né, facial. Um lançamento que eu estava ansiosíssimo pra ver também, que é o Farway Bill on the Moon. Né? Farway Bill on the Moon. É, nós temos o Bill on, agora chegou o the Moon. O Bill on, ele é um abaunilhado, como a grande, né, proposta da Farway, né, da linha Farway é essa. Ser abaunilhado. Outra curiosidade que eu estava e já gostei do tamanho e vou abrir pra vocês, gente, agora, pra você que tem curiosidade. Aliás, eu vou deixar um vídeo short só pra falar delas. Uma eu pedi pra mim e a outra eu vou botar na lojinha, as bolsinhas térmicas da Avon. Mas o que eu pedi, Patrick? Então, pedi tônico adstringente, pra quem tem oleosidade, espinhas e marcas, né? Pedir um tônico adstringente. Eu acho que eu vou colocando pra cá, né? Aí vai ficando organizadinho. Pedi também uma água micelar da Avon Care. Gente, lembrando que esse aqui é da Clear Skin, tá? Que é a linha específica pra espinhas e outras coisitas más. Que é a linha Clear Skin da Avon. By Avon. Tá aqui. E essa linha aqui já é a linha Avon Care. Que é a água micelar 3 em 1. Remove maquiagem, limpa e hidrata. Eu ouvi alguém falando, ai, pra que eu usar água micelar? Ai, pra que não sei o que. Gente, é uma limpeza leve, uma limpeza saudável, que você vai tá tirando as impurezas, a maquiagem. Bem, se for ruim, peço pra quem conhece dermatologistas que deixe nos comentários, se não pode usar a água micelar. Porque eu uso, eu uso a minha, a minha é da Cronos, né? Porque é pra pele oleosa. Mas eu já usei também da L'Oreal pra pele oleosa e amei o resultado. Eu que tenho a pele que é um sebo de tão oleosa, eu tenho que tá usando isso aqui. Mas vira e mexe eu me relaxo e paro de usar, tá, gente? Mas eu não posso relaxar. Isso aqui foi um sucesso de vendas e eu não podia deixar de pedir de novo, né, gente? Sabonetes 3 em 1. Limpa, hidrata e refresca. Reposição também, gente. Porque isso aqui é uma maravilha. Gente, menos de 20 reais, gente. Acho que 16,99. Olha o brisnagão, isso aqui rende horrores. Maravilhoso. Isso aqui é sabonete de todo tipo de pele, tá, gente? Da linha Avonquer, ó. Vamos ver. Ah, pedi protetores faciais da linha Renew. Me arrependi de não ter pedido mais. Porque é fator 50, vem com ácido hialurônico e também é mate. Pedi só dois. Uma eu vou dar pra blogueirinha Kat e o outro eu vou colocar na lojinha. Porque o dela, da Kronos, acabou. E esse aqui é um bom substituto. Ele tá na faixa de 50, 52 reais. E a linha Renew, a gente sabe que é muito boa. UVA, UVB, antioxidante e controla a perda de colágeno. Muito bom também. Mas o que eu pedi? Mas o que... Ah, tá. Pedi também, gente. Ah, tá. Foram três desses aqui, do azulzinho. E três do gel esfoliante. Do Avonquer. Aqui, ó. Esse gel, gente, esfolia, limpa e purifica a tua pele. Linha Avonquer, gel esfoliante com vitamina E. Ideal pra todos os tipos de pele. Todos. Pedi bastante coisa de... Skincare porque eu gosto. É fácil de trabalhar. E é isso, gente. Outra... Esse daqui já não é água micelar. É um tônico facial, água de rosas. Mas eu considero como água micelar. Porque tem a mesma... Mesma proposta, ó. Refresca, limpa e hidrata a pele. Pra todos os tipos de pele. Gente, será que tem um cheirinho bom? Nossa! Um cheirinho bem agradável, suave. Gostei. Já vou colocar no... Vídeo do Instagram pra ver. Eu pedi quantas dela? Pedi duas, eu acho. Não sei. Tá aqui duas. Caiu. Caiu. Ó. Ah, não. De rosas eu pedi três e da azul eu pedi três. mas tem mais coisa aqui, ah da azul pedi 4 e da tônico adstringente pedi 2, da azul pedi 4, da rosa pedi 3 e da de adstringente pedi 2 pedi também, gente, reposição dos cremes da Avon Care, isso aqui, gente, 25 reais, 100 gramas, validade para 2026, rende horrores e a fragrância é deliciosa, gente, esse aqui, ele é uniformizador, tá, gente, ele traz um tom de pele mais uniforme, ele é 5 em 1 e esse aqui é facial noturno, renova, hidrata, suaviza com camomila, protege, ação antioxidante e nutre 5 em 1, 2 hidratantes faciais e deixei o por último, o final, por último, as coisas mais novidades, gente, para agregar ainda mais a minha coleção de faraway, faraway esplendoria, ou esplendoria, esplendoria, faraway esplendoria, eu acho que esplendoria, né, gente esplendoria, é isso é, não tinha na nossa coleção de faraway e pedi ele estava entrando na mesma promoção do faraway be one the moon gente, eu estou ansiosíssimo, olha pra isso tomara que dessa vez as minhas caixas venham com cabelinho, hein se não vier eu vou reclamar porque é trocar o perfume inteiro porque o meu perfume do Endlessan, que é o laranja o faraway Endlessan, não veio com cabelinho e eu quero cabelinho no perfume porque o charme do perfume é o cabelinho por que que não vai vir com cabelinho? não gostei, hein deixar bem claro até achei que vinha sem o cabelinho porque eu vi uma foto na internet sem o cabelinho mas aí eu vi uma pessoa postando a foto com o cabelinho amarelo, laranja, se eu acho que foi amarelo por que que o meu vem sem cabelinho? não aí ó, pedi dois be one the moon e um esplendoria por que esse esplendoria, esplendoria whatever, what the fuck ele, eu não tinha e eu não estou sentindo tanta firmeza nele então vai vai coisa esse aqui eu senti no esfregador mas vai ter resenha dos dois no canal tá gente o esplendoria compreendo um susto por que eu lembro de ter sentido há muito tempo atrás o cheiro dele numa loja mas é aquela coisa né a gente lembra, mas não lembra se a experiência foi boa então é isso ó e o be one the moon sentindo na revista esfregando o pulsinho mas isso também é outro perigo a gente esfrega ali, sente uma coisa e diz que a proposta é o mesmo perfume agora de esfregar o ideal é você borrifar na tua pele ó gente, é isso essa foi a abertura de caixa da Avon do ciclo 18 não sei se teremos uma segunda abertura provavelmente não só se tiver uma promoção babadeira e é isso se inscreva no canal ative o sininho deixe seu comentário e já vou gravar a resenha das bolsas térmicas que estão lindas tá gente a cara do verão e já vou botar pra jogo elas hoje se tiver com a proposta que eu tava procurando já vou botar pra jogo hoje Blogueirinha Kátia manda um beijo pro pessoal beijo pessoal gente, eu tô falando sério bota aí nos comentários quantos graus tá fazendo a nossa cidade que aqui deve tá fazendo o que? ai descarregou que delícia olha o mico eu ia botar aqui pra vocês verem mas infelizmente descarregou ó beijo não se inscrevam no joinha se inscrevam no canal ativar o sininho e seja membro do canal com planos a partir de 4,99 ó beijo é é é é Obrigado.